Fizer a conversa... Tem um barulho lá? Peraí. Deu um estalo, deu? Deu um estalo. Você tá no outro cômodo? Errei! Nação! Tamo junto. Chique 10. Chique, irmão. Chique. Tudo bem com você? Graças. Dá pra ver se tem sujeirinho. Ó, Vi. Tá bom que suje aqui, ó. Smurf. Smurf. Smurf, sacanado. Todo mundo pretinho. E aí, Nação, tudo bem? Chique, irmão. Chique. Essa corda verde aí, mano. Você que pôde ou veio? Não, eu que pôde. Eu personalizei, né? Ó. Será, Pedro? Tudo bem. Vamos que vamos? Vamos passar uma beleza? Chique, irmão. Chique. Pessoal. Deixa o like, se inscreva na cabeceira. Sabor de papasma. Local. Tenho certeza vocês vão estar se familiarizando aqui. Irmão. Gravou com nós? Eliéder. Eliéder. Cara, o cara sangue bom pra caramba. Participou da gravação de noite nessa casa aqui. Sim. Mas, família, a gente precisava estar vindo de dia. Com certeza. Conhecer umas casas aqui de dia porque foram locais que eu acredito que a gente tem que estar repassando, né, mano? Sim. Eu acho que a gente recebeu muitas mensagens porque realmente foram locais extraordinários. Então, a gente vai estar de dia ali, correto? E aquele negócio, cara, se de noite der bem, a gente já faz uma repassada aí, mano. Com certeza. O que vocês acham? Ótimo. Com certeza. Com certeza. E, pessoal, lembrando, aqui, segundo ele, ele só tinha relatos de lobisomens. Sim. De lobisomens. De lobisomens, correto? Que contaram, ele contou no vídeo. Beleza? Então, é o seguinte. Lá dentro, houve muitas manifestações. Sim. Foi bem impressionante. Quem não assistiu, tá na descrição aqui. Correto? Correto. Mais uma vez, deixando bem claro, a investigação noturna já foi feita aí. Sim. Vamos ver como é que tá lá agora, de dia. Com certeza. Vamos que vamos? Bora. Quê? Mano, que eu falo pra vocês, mano? Que dia aqui, é outro mundo. Não é nem outra visão, né, mano? Verdade, João. É, tomar cuidado de cobre Opa, você escutou um barulhinho? Do que? Parece que foi passo Não tem criação aí? Não, né? Não Ciccermão Consenta sua energia Vou tirar o aparelho aqui de cima Ó Escutou? Escuta aí Fui no quarto aqui, João Fala, irmão Tem coisas aqui que não estão aparecendo na lugar Uau Uau Separei ele na minha mão aqui Ele detectou sua presença Pode se materializar na nossa frente aqui Fique à vontade Você está lembrado de nós aqui? Ele mandou o pico? O João João Paulo, o Pedro Josenir, o Grayson Dessa vez o Elieller não está com a gente Que foi bom Aqui está escuro, né? Mano, Deus perdoe, né? Olha, cara, essas casas você vê Abra essa janela aqui, tá isso? Puxando para você Faz um pouquinho, né, mano? É, para dar... Aí Mano, essas casas você vê de dia, você entra A casa é boa, né? Olha, irmão O que foi, João? Foi a traição, João Mano Acabou isso, acabou Nós estávamos pensando Muito ficar de noite aqui hoje de novo Pode ser? Você se manifestou bastante Você manifestou bastante Na outra vez aqui O Elieller ficou bem Assustado Mas eu acho que uma das maiores dúvidas Nossa Que uma coisa que mexeu muito com a gente Fora as manifestações Foi essa vela aqui dentro A gente ficou bem assim Querendo entender Se você se protegia de algo Na verdade ficou bem no ar Quem é você que está nessa casa Ou você é quem tirou a família daqui E a gente... O Speakbox respondeu bastante coisa Se quiser conversar Com o barulho lá Peraí Deu um estalo, deu? Deu um estalo Você está no outro cômodo? Vem ver Vai aqui? É, quem fechou essa porta, mano? Fecharam a porta, irmão Não, peraí, peraí, peraí O último que entrou, fechou? Não, não, estava perto Vem ver Vem aqui Mano Ué, a gente vai a minha casa, não tem ninguém aqui dentro Prato Prato Mano, eu vou ser honesto Eu não lembro, mas é o único que parece que tu tá aqui que não tá chamando tanta atenção para os pratos, mano Tá pronto, eu tava gravando, cara Tá pronto Que? Tá pronto Tava aqui, ó É, tá aparecendo uma cena em comum, só que eu não tô firmando, mano Deu um estalo, deu? Deu um estalo? Você tá no outro cômodo? Vem, vem Mano, casinha aqui, eu falo um negócio pra você, por sério Casinha aqui, Deus... Mano, que foi isso? Que foi isso? Família, eu tô pondo essa pequena intro, a gente tá fazendo uma investigação, então eu tô dando essa nota pra pôr junto no vídeo aonde a gente foi naquela casa com o... Como é que chama ele, mano? Eliéder 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 Família, a gente viu alguns comentários, né, de duas cenas que chamou a atenção nossa, então eu quero estar mostrando pra vocês A primeira foi uma quando aquela porta, quando aquela janela bateu, correto? Aí eu escutei pessoas falando, teve comentários que falaram que eram pessoas que estavam lá fora Lembrando que o Eliéder, ele estava de frente com nós Exatamente Correto? Pessoal, reparem que eu só dei o corte depois quando eu com a noturna saí pra fora e eu mostrei os dois lados Exatamente Então teve gente que falou, ah, era gente que tava lá fora Família, o Eliéder tava junto Como eu já mostrei, a noturna, ela tem uma luz que ela clareia o tronco da pessoa que tá filmando O Eliéder tava vendo todos nós ali, correto? Então, reparem na cena, né, que falaram, ah, tinha uma pessoa lá fora, então eu só dei o corte, porque ali eu fiquei parado depois Quem saiu correndo foi o Joe com os meninos Sim Então reparem que quando eu mostrei lá fora, eu mostrei a esquerda e mostrei a direita Dá uma olhada aí, ó Nossa, eu preciso dizer pra você Casinha aqui, meu Deus Mano, que foi isso? Que foi isso? Você quer mostrar alguma coisa aqui? Ou foi só pra chamar a atenção mesmo? Esse negócio é por dentro do vinho não, hein? É, mano, tem que tomar cuidado, hein? Será que? Se você quiser Por barulho Identificar um cômodo pra gente, a gente vai se concentrar nesse cômodo Podemos tentar ajudar de algum jeito, olha Pancada Se quiser Você mexeu as coisas do outro dia Vocês não viram isso? Uhum Respondeu? Não foi isso? Não, respondeu a pancada sua Mentira Eu não escutei, mano Respondeu? Não, não foi isso Não, respondeu assim Mas não foi isso Foi isso, mano Cuidado aí, Pedro Estranho Ele respondeu assim A pancada Até que ninguém ouviu isso Tirei, se você desistiu ouviu Você quer mostrar alguma coisa pra gente? Ah, correntinha aqui, ó Aqui, ó Foi? Aqui, ó Ó o K2, ó Você veio junto comigo, né? Você me mostrou vindo, mano Vim, vim Ó Não, a correntinha tava aqui Ela Na outra vez eu deixei ela aqui, ó Ela tava do mesmo jeito O K2 tão boa O K2 não tava assim O K2 não tava assim Ó, é aqui? Tamo aqui, ó Isso Pode mostrar pra gente O que você quer mostrar aqui? Uma coisa pra gente? Uma coisa pra gente? Uma coisa pra gente? Uma coisa pra gente? Então vamos ficar de madrugada aqui, então Se não for problema Você mexeu bastante coisa aí Você deu bastante sinal que você tá aqui E não faz pouco tempo Não faz tanto tempo quer dizer que a gente veio aqui, né? E esse canto Onde tá o K2 Você falou comigo Você lembra? João, respondeu o senhor no aparelho Respondeu? Respondeu? Respondeu ali, ó Respondeu aqui Também? Saiu voz aqui, ó Você tá aqui no quarto? Família, e mais essa também Foi duas cenas que eu precisava Como eu ia soltar esse vídeo de dia E a gente tem a pretensão de voltar de noite lá Pra mais um Exatamente, irmão Então eu gosto de deixar as coisas todas explicadas Correto Outra cena foi a hora que eu fui pôr o K2 Eu acho que ele na cadeira Família, eu dou muito corte ali Eu dou alguns cortes ali Então tem pessoas que não gostam Dos cortes que eu dou Então é o seguinte Naquela cena ali Pra janela Quem olhou lá fora Viu que deu um Tipo um brilho, né, mano? Deu um clarão E com certeza era numa lanterna Sim Então, pessoal Algumas pessoas, né? Desconfiaram, né? De alguma coisa da gente aí Pedro, cuidado, cuidado É louco, mano Susto, cara Ó, vou te falar assim, ó Um pouquinho antes dessa janela bater, ó Eu escutei um barulho Dessas cadeiras aí, ó Que estão atrás, ó Mexe novamente pra mim Ó, cara, dois, eu vou pôr que a cunha É o seguinte Eu vou tá mostrando agora a cena pra vocês Sem corte Porque foi uma opção que eu tive de edição De pular pra noturna Pular pra outra Porque, tipo assim Nós tava até brincando Que ultimamente a gente tá com medo até de respirar E também não faz sentido Você usar algumas outras câmeras E não poder dar um corte É Então não tem sentido usar tanta câmera, né? Então, família Olhem aí As duas sequências, né? Sem o corte E vocês vão ver Que quem tava lá fora Era quem? Era o Pedro Entendeu? E gerou muita polêmica Alguns comentários Então assistam aí E olhem aí Pedro, eu concordo Pedro, cuidado, cuidado, mano Você é louco, mano? Que susto, cara Ó Vou te falar assim, ó Um pouquinho antes Dessa janela bater, ó Eu escutei um barulho Nessas cadeiras aí, ó Que tão atrás, ó Mexe novamente pra mim Ó, cara, dois, eu não fio aqui Vamos fazer novamente, então A gente vai apagar toda a lanterna, tá? Pedro Cuidado aí Pedro Pedro, cuidado, cuidado, mano Você é louco, mano Que susto, cara Ó Vou te falar assim, ó Um pouquinho antes Dessa janela bater, ó Eu escutei um barulho Nessas cadeiras aí, ó Que tão atrás, ó Mexe novamente pra mim Coloca, dois, não fica Vamos fazer novamente, então A gente vai apagar toda a lanterna, tá? Milho, então Tá no meio do vídeo aí Espero que vocês entendam Beleza? Como eu ironizei agora há pouco A gente tá Podendo nem respirar Sim Se olha pra baixo Pra gente ver se tem algum bicho Algum animal peçonhento Tá procurando as coisas pra atacar Exatamente E sempre tem uma coisinha ou outra Né? Verdade Família Quem é fã Dos quatro meninos aqui Vamos confiar mais Com certeza É ou não é? É ou não é? Vamos que vamos? Isso aí Tá cheio de matro, irmão? Não, irmão É sujeira, irmão É sujeira, irmão Pessoal Então, fim de investigação de dia aí Sim Só frisando pra vocês aí Que a gente já gravou aqui à noite Com o nosso companheiro Elieta Faz o que? Uns 15 dias, mano? Por aí Isso, exatamente Só que como a gente veio dar uma repassada aqui Em algumas outras casas aqui pra frente Que de dia A gente resolveu gravar aqui também Sim Chique Tamo junto Vamos que vamos Bora A gente resolveu gravar aqui 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 A gente resolveu gravar aqui